A Festa Vai Começar Abençoe a sorrida Eita, glória a Deus É mais ou menos assim, ó Alô, você, meu amigo, vamos conversar Vai ter o tu, hoje eu quero te convidar O dono da festa manda te chamar Aqui a alegria não vai faltar Por isso, amigo, não perca tempo, não Vem pra festa que só tem animação Agora pode cantar Quando a alfa chegou, a festa vai começar Agora pode cantar Quando a alfa chegou, a festa vai começar Agora pode cantar Quando a alfa chegou, a festa vai começar Agora pode cantar Quando a alfa chegou, a festa vai Alô, pastor José Filho É o homem de Deus, tamo junto, meu irmão Maranhão de Danumadas Alô, Marcelo Segunda-feira o culto é pra toda geral Na quarta-feira o culto é bem natural Na sexta-feira tem ensinamento E no domingo escala dominical Por isso, amigo, não perca tempo, não Vem pra festa que só tem animação Ah, agora pode cantar Quando a alfa chegou, a festa vai começar Ah, agora pode cantar Quando a alfa chegou, a festa vai O nome do meu batera é Céssio Carvalho, Juninho na percussa, vamos comigo assim, ó Ah, agora pode cantar, banda alfa chegou, a festa vai Ah, agora pode cantar, banda alfa chegou, a festa vai começar Ah, agora pode cantar, banda alfa chegou O domínio da sala Eita coisa boa, essa é via de silêncio, que é maravilhoso Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar Vou sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir a tua unção Eita! Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Eu fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador E foi assim que Deus me fez, então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Eu fui chamado pra adorar, então adorarei Sou adorador E foi assim que Deus me fez, então adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está em meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Está no meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei 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 Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Pastor Eduardo Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei Ninguém vai me calar, te adorarei Te adorarei Está no meu DNA, te adorarei Ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei A CIDADE NO BRASIL Eu fui chamado, escolhido, eu fui comprado pelo preço muito caro, foi o sonho de Jesus Aqui na terra posso até não ter nada, porém a minha morada é lá no céu de luz Meu passaporte já está garantido, o meu nome foi escrito quando eu aceitei Jesus E se alguém fala que você não tem valor, me responda por favor Eu vou morar no céu de luz E tu, tu vai! Eu vou morar no céu de luz Eu tenho uma casa pra morar aqui nas ruas, não existir cansada quando chove nada passa Porém você tem Jesus, e se alguém vier lhe entristecer, diga, você quer saber? Eu vou morar no céu de luz Tu vai, eu vou morar no céu de luz Oh, glória a Deus O céu de luz é uma cidade dourada, quero usar lenha almejada onde os salvos vão morar Aqui as ruas são todas de ouro, as águas cristalinas e as luzes que vão reinar Nessa cidade não precisa de energia, não existe noite e dia, porém Deus é a própria luz Aqui na terra posso até não ter riqueza, porém tenho a certeza Tu vai, eu vou morar no céu de luz No céu de luz, tu vai Eu vou morar no céu de luz Pastor Matheus, eu vou morar no céu de luz Tu vai, eu vou morar no céu de luz Tu vai, eu vou morar no céu de luz Oh, glória a Deus É uma certeza que nós temos De morar no céu de luz O nosso Salvador Jesus Cristo Louvado seja Deus Louvado seja Deus E é nesse ringue que você vai ser abençoado Acredite e confie Olha que tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu E tudo que eu tenho No que eu mereço Tudo isso vem de Deus E tudo que eu sou Tudo que há em mim Tudo foi meu pai que deu Tudo que eu tenho No que eu mereço Tudo isso vem de Deus Vem de Deus Sozinho eu não consigo Sozinho eu não consigo É bem melhor Tudo que eu tenho de Deus Tudo que Deus preparou Tudo que Deus preparou É bem melhor É bem melhor É bem melhor Olha que tudo que eu tenho Olha que tudo que eu sou E tudo que eu tenho E tudo que eu tenho Eu não consigo Eu não consigo É bem melhor, é bem maior, é bem melhor Que tudo que Deus tem pra mim É bem melhor, é bem maior Aonde esse áudio estiver chegando, você está sendo abençoado Pra honra e glória de nome do Senhor Jesus Cristo É bem melhor, é bem maior Marcelo Maranhão, Vitano Moda Tudo que Deus tem pra ti É bem melhor, é bem maior É bem melhor Que tudo que Deus preparou É bem melhor, é bem maior É bem melhor Isso é banal, qual é? O swing agora mudou, hein? A pegada agora é outra Atenção barra do corda, ó Vai, vai, vai Zéfio Mão Foi a alva adorando o nome do Senhor Jesus Zéfio Mão foi convidado para pregar a tida Mas quando ele chegou, houve logo uma peleja O pastor disse pra ele, você não prega aqui De tão pouco nesse buco você poderá subir O meu irmão disse ao pastor, o que é que está acontecendo? Qual é o meu pecado, o senhor tem que dizer O pastor disse pra ele, não se trata de pecado Você é um homem santo da qualidade de jovem O único motivo de você não pregar É tão somente porque você está sem paletó Depois de algumas conversas e chegaram em um acordo Acertaram pra um irmão pregar em outra semana E o irmão ficou zangado, um pouco enfurecido Mas através de conselho ele ficou convencido O irmão era pobrezinho, esse tava desempregado Só tinha uma roupa e um sapato furado Foi na casa de outro irmão, tomou terno emprestado Arrumou uma gravata e ficou todo alinhado Passou de orando e ficou cheio do poder Mas na hora da pregação, ó Ele começou a dizer E fala paletó Paletó não fala nada Paletó não faz jejum Paletó não me habita nem hora de maligada Sou eu quem saio pelas ruas Pregando literatura Pregando de casa em casa Ensinando a estrutura Nunca falta um dia só Agora fala paletó Eita, glória a Deus Mana Alfa adorando o nome do Senhor Jesus O certo irmão foi convidado para a prega no eneja Mas quando ele chegou, houve logo uma peleja O pastor disse pra ele Você não prega aqui Então pouco nesse culto você poderá subir O irmão disse ao pastor O que é que está acontecendo? Qual é o meu pecado? O Senhor tem que dizer O pastor disse pra ele Não se trata de pecado Você é um homem santo da qualidade de nó O único motivo de você não pregar É tão somente do que Você está sem paletó Depois de algumas conversas E chegarem no acordo Acertaram pra o irmão pregar Em outra semana E o irmão ficou zangado Um pouco enfurecido Mas através de conselhos Ele ficou convencido O irmão era pobrezinho E se tava desempregado Só tinha uma roupa e um sapato furado Foi na casa de outro irmão Tomou o terno emprestado Arrumou uma gravata E ficou todo alinhado Passou de orando E ficou cheio do poder Mas na hora da pregação Ele começou a dizer E fala paletó Mas paletó não fala nada Paletó não faz jejum Paletó não me alivia Nem hora de madrugada Sou eu quem saio pelas ruas Pregando literatura Pregando de casa em casa Ensinando a escritura E nunca falta um dia só Agora fala paletó Paletó não fala não Mas Jesus fala Eita glória a Deus É Lili Eita glória a Deus Eita glória a Deus Deu errado Sua pesca a noite toda Não teve sucesso E agora o seu amanhã Parece incerto O que tens a fazer É lavar as redes E parar Deu errado Pois você sabia onde o peixe estava Era ali que você sempre pescava Mas tentou a noite inteira Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo um culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar E quer teu barco emprestado E depois do culto ele te chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Exatamente pro mesmo lugar E depois desse culto E depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra Depois do culto Depois do culto Se prepara pro outro país Você vai voltar pro mesmo barco Você vai voltar pro mesmo barco Mesma rede Mesmo mar Onde você foi infeliz E o que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre acabou de começar Mas vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara pro milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar E depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nessa terra Ai não E não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tão foco No país Você vai voltar Pro mesmo barco Mesma rede O mesmo mar Onde você foi infeliz E o que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Mas vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar E depois desse culto Eu já sei até o lindo Que tu vais cantar Eu vi aí Eu vi inimigos lutando Lutando Mas eu ia vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam Lutavam Eu estava crescendo 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 Depois do culto Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Depois do culto Você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar E depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nessa terra Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nessa terra Depois desse culto Jesus vai surpreender Crente nessa terra Deixa queimar Porque ainda tem lenha Fogo de Deus É como brasa no altar O vento sofre Sobe a lavareda E quem brincar com fogo É só pra se quitar Queimar Como ali Assim não teve medo Mas cavou o erro E mandou molhar E o fogo santo Veio o céu Descendo E tudo derretendo E começou a queimar Senhor meu Deus Desça fogo do céu Tem lenha no altar Pode deixar queimar Vai deixando Senhor meu Deus Desça fogo do céu Tem lenha no altar Pode deixar queimar Cinquenta homens Cinquenta homens Foi prender Elias Mas naquele dia Tem lenha no altar Tem lenha no altar Pode deixar queimar Tem lenha no altar Pra ficar parado Pra ficar parado aqui Olha já vi que não dá Não dá Receba Receba a glória Receba a glória Receba a glória Receba a glória Receba, 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 receba Receba a tua vitória Se prepare pra você ser impactado Mestre seu amigo Lázaro morreu Se o Senhor estivesse aqui ele não teria morrido Mas foi aí que meu Jesus então chorou A esperança da família já se acabou Mas a hora do milagre iria chegar Então Jesus mandou que o levassem ao túmulo Seria um dos milagres mais lindos do mundo E com grande voz famo Lázaro venha para cá A multidão se abalou ao vê-lo ressuscitar Os milagres assim eles nunca tinham visto Se prepare para a hora do milagre você contemplar Quando o mestre que deu vida Lázaro acabou de chegar E quando ele determina a vitória ninguém pode impedir Esse homem dos milagres está presente aqui Ele chegou e quando ele chega a morte vai embora Eu posso profetizar O milagre acontece que tem a fé pequena Então ele cresce que tem a fé pequena Então ele cresce que tem a fé pequena Eu posso profetizar O milagre acontece que tem a fé pequena Então ele cresce que tem a fé pequena Assim o milagre Eita! Glória a Deus! Eça banda alta adora no nome do Senhor Jesus E toda sorte de benção É pra você, meu querido, que está ouvindo esse áudio nesse momento Se prepare Alô, Yuri, eu sou a família Eita, glória a Deus E com grande voz flambolá, Zaro, venha para cá A multidão se abalou ao vê-lo ressuscitar Hoje me lariram assim, eles nunca tinham visto Se prepare para a hora do milagre você contemplar Quando o mestre que deu vida lá, Zaro, acabou de chegar Enquanto ele determina a vitória, ninguém pode impedir, não Esse homem do milagre está presente aqui Ele chegou E quando ele chega, a morte vai embora Eu posso profetizar Profetizar O milagre acontece que tem a fé pequena Então ele cresce, Deus está nesse lugar O milagre acontece que tem a fé pequena Então ele cresce, Deus está nesse lugar Eita, sacoleiro Toca essa sorrona, meu filho Pra honra e glória no nome do Senhor, Jesus Toca essa sorrona, minha mãe A vitória é nossa pelo sangue de Jesus O certo rei construiu uma imagem Pro povo adorar E aquele que não se prostrasse No fogo ia jogar Existiam três jovens Que louvavam ao Senhor E adoravam ao único Deus Somente digno de louvor Sabendo o rei convocou aqueles jovens Perante a multidão Se minha imagem adorarem Do fogo se livrarão Pobre agora os seus joelhos Quando a música tocar E aqueles jovens se reduzaram E começaram a falar Podem nos jogar no fogo ardente Tua imagem ao reino Vamos adorar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Na sua senhora que adoramos É muito mais com certeza Deus nos livrará Podem nos jogar no fogo ardente Que a chama não vai nos queimar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor que o adoramos É muito mais com certeza Deus nos livrará O inimigo vai até tramar contra a tua vida Mas ele não vai ter vez Eita glória a Deus E certo rei construiu Uma imagem pro povo adorar E aquele que não se prostrasse No fogo ia jogar Existiam três jovens Que louvavam ao Senhor E adoravam ao único Deus Somente digno de louvor Oh, 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 oh Sabe no reino Aqueles jovens Perante a multidão Sem minha imagem adorarem No fogo se me hidradão Dobre agora os seus joelhos Quanta música tocar E aqueles jovens se recusaram E começaram a falar Podem nos jogar No fogo ardente Do imagem ao reino Vamos adorar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor que o adoramos É muito mais com certeza Deus nos livrará Podem nos jogar No fogo ardente Que as chamas não vai nos queimar Pode aquecer a fornalha sete vezes mais Nosso Senhor que o adoramos É muito mais com certeza Deus nos livrará Metaleira da Alfa Música 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 Amém. Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que lutar essa situação, e sendo assim Eu, eu vou fazer direito, muda de vida, e desse jeito não vai ser feliz Abra os olhos, pra perceber que todos tão falando, e você nem aí Todos já sabem, que o céu é garantido por esforço Aproveite a chance, que o dia de amanhã não pertence a ninguém Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Muda de vida, e desse jeito não vai ser feliz Abra os olhos, pra perceber que todos tão falando, e você nem aí Todos já sabem, que o céu é garantido por esforço E aproveite a chance, que o dia de amanhã não pertence a ninguém Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Ele está aí, bem pertinho de você, com os braços abertos Basta você, nele confiar Nunca desista, persista no Senhor Ele é o teu, o único salvador Basta você, nele confiar Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Só quero te dizer, que a minha vida tá em tuas mãos Tu és o dono do meu coração, e quando estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Isso é mandar alfa, adorando o nome do Senhor Jesus Você já é abençoado Então eu estou contigo tudo é tão perfeito Não quero mais sofrer, nessa vida de ilusão Eu tenho que mudar essa situação, e sendo assim eu vou fazer direito Não quero mais sofrer, nessa vidaших Eu tenho que mudar essa situação, e foi송ada Eu tenho que mudar essa pessoa, e seja aízer Eu tenho que mudar essa pessoa mirada Eu tenho que mudar issoЛ, eu tenho que mudar essa pessoa Jesus Ainda que as águas rujam E o inferno se levante contra mim Eu estarei bem seguro Pois meu Jesus luta por mim Jesus é meu escudo, é minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pra te ajudar, ele está por perto Com ele na sua frente tudo vai dar certo Jesus é meu escudo, é minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pra te ajudar, ele está por perto Com ele na sua frente tudo vai dar certo Pelo que não temeremos Não, não Ainda que a terra mude de lugar Ainda que os montes se transportem Eu estarei bem seguro Jesus é meu escudo, é minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pra te ajudar, ele está por perto Com ele na sua frente tudo vai dar certo Jesus é meu escudo, é minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pra te ajudar, ele está por perto Com ele na sua frente tudo vai dar certo Com Jesus na frente tudo vai dar certo Ainda que as águas rugam E o inferno se levante contra mim Eu estarei bem seguro Pois meu Jesus nunca por mim Jesus é meu escudo, é minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Na hora da angústia pra te ajudar, ele está por perto Com ele na sua frente tudo vai dar certo Jesus é meu escudo, é minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Pra te ajudar, ele está por perto Com ele na sua frente tudo vai dar certo Socorro bem presente na hora da angústia 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 Se o sol se for e você chorar, não importa o que se quebrou, Deus irá te dar tudo outra vez, pra voltar a caminhar no seu amor. Um lugar em você, no seu coração, onde o amor quer sarar as feridas. Uma luz lá no céu, guiará os teus pés, na direção que te leva à vida. Não importa o tempo que se passou, por que voltar atrás? E não ter a chance de aprender, que nas mãos de Deus, seus sonhos são reais. Caminhar, procurar seu lugar aqui. E seguir, encontrar a saída. E não importa se a noite chegar, te trazendo a escurridão. Sabe por quê? Pois eu sei que o dia logo virá, te trazer a luz, que sempre irá brilhar. Se o sol se for e você chorar, não importa o que se quebrou, Deus irá te dar tudo outra vez, pra voltar a caminhar no seu amor. Se o sol se for e você chorar, se o sol se for e você chorar, não importa o que se quebrou, Deus irá te dar tudo outra vez, pra voltar a caminhar no seu amor. Do seu amor Se o sol se for e você chorar, não importa o que se quebrou, Deus irá te dar tudo outra vez, pra voltar a caminhar no seu amor. Se o sol se for e você chorar, não importa o que se quebrou. Amém Nenhum dos seus planos podem ser frustrados As tuas promessas sei que vais cumprir O tempo e a distância não me fazem desistir O que Deus falou eu sei, Ele vai cumprir As promessas que Deus tem pra mim também são pra você Acredite que o seu milagre vai acontecer Eu tenho a marca, eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa em mim Eu tenho a marca, eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa em mim Alô Samuel Scioli Deus tem promessa nesse mistério No meio dos seus planos podem ser frustrados A tua promessa sei que vais cumprir O tempo e a distância não me fazem desistir O que Deus falou eu sei, Ele vai cumprir As promessas que Deus tem pra mim também são pra você E acredite que o seu milagre vai acontecer Eu tenho a marca, eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa em mim Eu tenho a marca, eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa em mim Eu tenho a marca Eu tenho a marca, eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa em mim Eu tenho a marca, eu tenho a marca Eu tenho a marca, eu tenho a marca E vem com a palavra Eu tenho a marca Eu tenho a marca Eu tenho a marca da promessa em mim Meu batata Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, pois sua graça me abraçou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande Oxadai Luz do Israel, luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Galileu, Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Deus Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, grande Oxadai Justo de Israel, justo de Israel Luz do mundo Galileu, Jesus, Jesus 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 Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Os desafios dessa vida vão na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo e eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou, nada me impedirá Sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou Sou mais que vencedor Alô, pastor da Ias, campeonato 13 dela Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Os desafios dessa vida vão na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo e eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou Sou mais que vencedor Posso ouvir a sua voz nessa escuridão Os desafios dessa vida vão na contramão Contigo eu sei que posso andar sobre as águas E quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim A tempestade turbulenta não me atrapalha Estou seguro e vou para o alvo e eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor A tua mão que me sustenta A tua voz me orienta Para onde eu vou Para onde eu vou Tu és Jesus o meu caminho Sem ti não sei estar sozinho Tu me guiará, tu me guiará, tu me guiará Vou para o alvo e eu vou Vou para o alvo e eu vou Sou mais que vencedor Sou mais que vencedor Vou para o alvo e eu vou Nada me impedirá, sou mais que vencedor Comigo Deus está Sou mais que vencedor Comigo Deus está Vou para o alvo e eu vou Sou mais que vencedor Oh, 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 oh ! Música